e aí 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 hoje é pedido eu vou desenhar o tubinho da casa que um semi-realista talvez né E aí de começo foi meio complicado fazer som da máscara ainda mais que o efeito dela quebrando mas deu até a Arthur Guilherme! Eu, particularmente, curti muito esse resultado final. Não sei se vai agradar todo mundo, mas pra quem gosta, deixa aquele like pra ajudar e leva nosso canal lá em cima, se inscreve se você gosta desse tipo de vídeo pra gente bater de inscritos logo. Compartilha com amigos e deixa sugestões que temos e feedback daquele modelinho aqui embaixo. E é isso, um forte abraço e até a Pessoal. O meu Kamui tá chave, é tipo uma viagem, mudando de fase Tô em outra vibe porque o Kamui é mó chave Rebola pro papi, o Zé do Tensei Já revive esses mandraki, toca um pouco nesse baile Quem que sorrosa o mais corte, direto nesse lugar Quem que manipula a travesse Se dá certo e nós não erra não Quando me vem mais carado, bolado, você me chama de vilão Tô muito girando e nós passa a visão Chega eu sou ninja, meu mano no cap, não tô de black Só repara no selo da minha mão Ah, 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 yeah Meu broto na cúpula, na contenção E a escoca que eu vou passa a visão Ou passa vídeo, se não entrega pra nós É quarta guerra, a ninja vai ter trocação Agora os rássaros que já tá na minha mão Sem diga, ha, caga, isso é mó vacilão É me zotaque, cê tem mó peito, um só vale valor Vou botar dimensão E aí quando você não vai me tocar Tem surigama, é só rata, tá, tá Pro primo é na gato, roda que ele só Vou te mandar pra esse mesmo lugar Fala cacau, espagado sem pai Quando era criança, cê só debochava Agora que cê tá aqui na dimensão do pai Tenta copiar minha levada Minha levada, minha levada Tenta copiar essa levada É o topo ou o ouvido Ou é o Uchi Hamadara Joguei cura mais na vida Eu sou culpado do fim do zuti Eu tenho início nas agarraninhas Manipula geral como eu já engano Mascara na cara Engala que dará Olha no meu olho, é só camuí nessa safada Se tocar no manto, nós já lança nove carros Dimensão em dimensão Então supera que eu juro que eu vou lançar bravo Mascara na cara Ninja da quebrada Olha no meu olho, é só camuí nessa safada Se tocar no manto, nós já lança nove carros Passou na sua filha, eu juro que não sobra nada Eu tô no meu olho, é só camuí nessa safada E eu tô no meu olho, é só camuí nessa safada Eu tô no meu olho, é só camuí nessa safada arroz Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.